O primeiro encontro de Elis Regina e Tom Jobim foi em um estúdio, no Rio de Janeiro, em julho de 1964 E não foi nada promissor Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o canal O Arranjo, seja bem-vindo Elis tinha recém-chegado no Rio, vindo de Porto Alegre, a sua cidade natal Ela estava fazendo teste para gravar o disco Pobre Menina Rica, com músicas de Carlos Lira e Vinícius de Moraes O arranjador do disco, Tom Jobim, estava selecionando uma cantora para representar o papel de Pobre Menina Rica no disco Elis, então com 19 anos, não impressionou Tom Jobim, e ela não foi selecionada Na verdade Tom já tinha outra cantora em vista, Dulce Nunes, então mulher do seu amigo pianista Bené Nunes, que efetivamente gravou o disco Mas 10 anos depois, finalmente eles se juntaram para fazer um disco antológico na história da música brasileira Elis e Tom Em 10 anos muita coisa tinha mudado Elis já era a maior cantora do Brasil E Tom não tinha muito trabalho no Brasil As gravadoras locais não queriam bancar a gravação dos seus discos Então ele passou a maior parte desses 10 anos morando nos Estados Unidos A gravadora da Elis, a Philips, queria comemorar os 10 anos de carreira dela com um disco memorável Os principais executivos da gravadora pensaram grande Reunir o maior compositor do Brasil em dueto com a maior cantora do Brasil Tom morava em Los Angeles, a gravação teria que ser feita lá E como produtor escolheram Aloysio de Oliveira, parceiro de Tom Jobim em algumas músicas como Gindi e Inútil Paisagem E ele, Aloysio de Oliveira, seria o responsável por apresentar o projeto ao Tom A estratégia de Aloysio para apresentar o projeto ao Tom era ousada Chegar com Elis e César em Los Angeles e fazer a proposta pessoalmente pro Tom Jobim Ele avisou que chegariam às sete da manhã, e Tom se prontificou a buscá-los no aeroporto O César, César Camargo Mariano, era o arranjador e marido de Elis, e um músico consagrado no Brasil César conta que eles se surpreenderam quando saíram do avião e deram de cara com Tom Jobim, vestido à la Humphrey Bogart, de capa e com uma rosa na mão para Elis E convidando o grupo para tomar café da manhã na casa dele Conversa vai, conversa vem, nada do Aloysio falar sobre o projeto Até que o Tom solta a frase Então, o que vieram fazer aqui, um show? Ele realmente não sabia de nada Aloysio começa a explicar o projeto do disco Eles vieram aqui gravar um disco com as suas músicas e querem a sua participação Tom tomou um susto Aloysio, um disco com a maior cantora do Brasil, isso é muita responsabilidade, ou irresponsabilidade Mas começou a gostar da ideia, a pensar em quais músicas seriam gravadas E perguntou para Aloysio, e quem vai ser o arranjador? O César Então deu uma resposta que fez César ter vontade de pegar um táxi para o aeroporto e voltar na mesma hora para o Brasil Você, aqui o lápis é americano, o papel é americano, os músicos são americanos, você com as suas pobres notinhas brasileiras não vai dar certo Aí ele falou com a mulher Tereza, liga para o Klaus Orgmann Ninguém atendeu Liga para o Johnny Mandel Não conseguiu falar Liga para o Don Sebastik Liga para o David Grusin Nada Com muito tato, Aloysio explicou que César era o arranjador de Elis, e ela estava muito acostumada com o som dele e do grupo deles E afinal de contas, o disco era da Elis, com participação do Tom Para quebrar o gelo, César tirou o paletó e sentou no piano Tom pegou o violão Elis começou a cantar Em pouco tempo definiram o repertório, agora era só o César começar a escrever os arranjos Corcovado foi o primeiro arranjo que César escreveu para o disco Era um jovem mestre trabalhando em uma música do seu ídolo para o seu ídolo gravar Tom era muito bom letrista, Wave, Águas de Março, Triste, Fotografia, Luisa, todos clássicos com letra D Corcovado também É uma das melodias mais minimalistas do Tom, apoiada basicamente em sequência repetida de duas notas, em intervalos de segunda Intervalos de segunda são, em linhas gerais, entre notas vizinhas, Dó para Ré, Ré para Mi, Sol para Lá, etc O álbum Elis e Tom foi todo gravado e mixado em dois dias de estúdio, mas isso só foi possível porque Elis era uma cantora muito acima da média Ela gravava ao vivo, junto com a orquestra Foram 15 faixas gravadas e uma descartada, bonita, com letra em inglês, porque Elis não se sentiu confortável em cantar com o sotaque César distribuiu a gravação assim No primeiro dia gravaram os arranjos cameriscos, sem a base da banda de Elis, com mic de cordas e flauta No segundo dia eram as faixas com a banda de Elis Tom se incomodou com os instrumentos elétricos dos jovens músicos, mas quando eles começaram a tocar ele relaxou Eram grandes músicos Hélio Delmiro na guitarra, Luizão Maia no baixo e Paulo Braga na bateria Corcovado era do primeiro dia de gravação, dos arranjos cameriscos, regidos pelo maestro Bill Hitchcock César não pôde reger, porque o sindicato dos músicos norte-americanos não permitia um maestro que não fosse filiado ao sindicato César escreveu para um quarteto de flautas, sendo duas em Dó e duas em Sol, além de um cesteto de cordas, dois violinos, duas violas, um cello e um contrabaixo Tom gravou ao vivo com a orquestra e o violão, e depois colocou o piano por cima da base já gravada A forma de cor curvado é A B A C, sendo que os A's são sutilmente diferentes Nessa gravação específica a música acontece duas vezes, mas não é cantada o tempo todo, na repetição começa uma parte instrumental, a voz só volta no último C Tom Jobim era um excepcional arranjador, normalmente, mesmo quando outro músico assinava o arranjo, as frases, as introduções, os contracantos eram do Tom Nessa música, na parte instrumental, tem um desenvolvimento que não havia sido gravado até então Ele é muito, mas muito jobiniano Pode ser que seja do César Camargo Mariano, e se for, ele com certeza escreveu algo que o Tom assinaria Tanto que o Tom tocou assim até o final da sua vida A introdução começa com uma frase quase tão conhecida quanto a melodia da música, nas duas flautas em sol e uníssono, ou seja, tocando a mesma nota Com uma cama de cordas no grave, a melodia passa para as flautas em dó No primeiro A, agora com o violão, violinos e violas estão em uníssono numa frase descendente cromática, ou seja, descendo de meio em meio tom Pra fazer feliz a quem se ama No B saem as violas e quem dobra agora com os violinos são as flautas em sol Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar César Mariano cria um momento de contraste muito interessante agora Vão entrar todos os instrumentos da orquestra ao mesmo tempo Notem que os violinos dobram as flautas em dó, ou seja, tocam as mesmas notas E as violas dobram as flautas em sol Isso dá corpo pra massa sonora, mesmo com um grupo reduzido de instrumentos Entra o piano no estilo jobiniano de One Finger Piano, quase sempre uma nota por vez, como vimos no programa sobre Garota de Ipanema Agora o uníssono das flautas em sol, numa frase cromática descendente Agora os violinos estão em oitavas, sendo dobrados pelas flautas em dó Um recurso muito usado, que dá corpo e definição para a frase O uníssono agora é das 4 flautas no grave, um timbre belíssimo As flautas começam a melodia na parte A instrumental E os violinos e as violas fazem uma segunda voz mais aguda, que é também um contracanto E um solo do cello para a passagem para a parte B, com solo de piano e cama harmônica de cordas Agora aquela parte instrumental que eu comentei, muito jobiniana Com a melodia nas flautas em dó e nas vozes da Elis e do Tom Tom vai entrar cantando em dueto com a Elis numa segunda voz sensacional Ao invés de fazer uma frase paralela à melodia, ou seja, quando a melodia sobe a segunda voz vai junto no movimento paralelo, Tom aqui cria um movimento contrário A melodia da música é descendente, e a segunda voz é ascendente Notem o efeito, e a segunda menor, intervalo de meio tom na última nota A coda cita o início da melodia, mas com uma resolução surpreendente Com um acorde meio tom abaixo As terças nos violinos são dobradas, quando no graves com as flautas em sol E quando no agudo com as flautas em dó Bom, eu sou Flávio Mendes, esse é O Arranjo, se você curtiu dá um like, se inscreve no canal e até a próxima, muito obrigado E aí no final do dia, a Elis me acorda e fala, o Tom quer falar com você Oi? Aí ele diz assim, olha aqui meu Mariano Queria dizer um negócio pra você, eu estou acostumado a tomar banho de banheira Aquela água parada, a sujeira do meu corpo, aquela mesma temperatura Perceba quando a temperatura está baixando, mas aquela água parada E vocês estão acostumados a tomar banho de chuveiro Água fresca caindo na cabeça o tempo todo Entendeu, Mariano? Isso foi uma lição pra mim, inclusive Ele não estava pedindo desculpa, ele estava se abrindo profundamente Foi um negócio muito legal pra mim E aí a gente terminou o projeto